Estava ali o senhor ali com um pacote de marvor, não era? Com pacote de marvor na mão e o senhor estava a vender um cigarro. Abra um maço. Abra um maço e a venda. Quem quer um cigarro, compra, mas não, não sei, não deve ser muito barato, não. Pois, sabe, Chico. Se eles comprarem tabaco em Lisboa e trazerem para cá que mais gente viu, com os lumos e lumos. Não, eu acho que aqui os teus tabacos não sei se está a hora de 10 euros ou o que é que é. Os lumos e os lumos como a gente vê, elas ontem trazerem. Se eles gostem de cigarros aqui, eles não vão aumentar, mas aqui eles também. Estavas magríssimo. Estava isso? A gente está a ver. É aquela senhora ali da aquelete, como estou a ver. É melhor a gente não morar para cá, que tu não poupas, dás para poupar dinheiro com o ginásio. É, está assim? Eu amagreço logo. Eu digo que as senhoras aqui, como a comida é de encargo, não sequer têm dinheiro para comprar comida. Vem poupar. Eu estou a dizer. É só para cá morar, tem uma parte com o ginásio. É só modelos. É, amagreço-se aí nos cantinhos. Já depois não tem dinheiro para comer. Ah, mas coisa que é, estas coisas é, sempre amagreço. Até o ordenário de comer, olha, não tenho tempo a comer. É, amagreço logo. O pior é que fica um palito de mar, hein? Até o caso de um palito, ainda faz, faz-me é muito tempo ainda. Ah, eu também. Vamos lá ver. Olha, temos aqui esta confeitaria. Os bolinhos, olha ali, a dormirem. E aqui é um monte de erotismo. Olha ali, os bonequinhos todos, as bonequinhas. As divinhas. Olha, e tem aqui, pá, perfumes, ah, perfumes. E aí tem mais bolos de 33 euros, 27 euros. E aí há grandes bolos de arranjo. E aí os preços, cheguei para os bolos, não é? Acho que não é os euros, isto é os números dos bolos. 36, 27, aí isto é o número dos bolos. Não é, não é para se do bolo. Mas tem um bom aspecto, tem. Tem muito bom aspecto. Passa da República. Também temos a... Rupa ao quilo, reciclagem. Reutilizar, reduzir, resutilizar. Ou seja, tem uma rupa é 20 euros um quilo. 30 euros. 30 euros o quilo, 40 euros o quilo, 60 euros o quilo. Preço fixo. Ah, vai nas bolas. Vai nas bolinhas. Mas é daqui ao vestido tem um azul, é 40 euros o quilo. É, é quanto é o quilo? Ai, que engraçado. 40 é tudo o quilo. Muito bem. E estas chamas, chama-se World Largest Vintage Shop. Desde 1974, olha, foi quando nasci. Foi, porque vinha, 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 quatro anos, desde lá. Desde 1974. Os óculos da Gucci. É, da Gucci. Não, isso, para mim, não. Vamos lá continuar. Estas malas é quantos? Três euros e meio. Liberdade, ecotinilidade, fraternidade. Liberdade, tudo igualdade, igualdade e fraternidade. É o que está ali a dizer. República Française. Sim, esta é uma escola, uma escola. É a escola elementar, pública. E tem as fotos aqui dos meninos. A escola elementar. A associação de pais. Esta é a associação de pais dos meninos. Comigo, oi? Olha, o que é? Um perfume. Onde que é? Uma loja de 150. é mata-barata é um bom tá tudo e por cima da liga financeira só das chineses Estava ali o senhor ali com um pacote de marvor na mão e o senhor estava a vender um cigarro. Abra um maço. Quem quer um cigarro compra, mas não deve ser muito barato não. Se eles comprarem tabaco em Lisboa e trazerem para cá com mais gente mil, pôs bulumes e bulumes. Os bulumes e os bulumes como a gente viu, elas ontem traseira. Acho que os cigarros aqui não vão aumentar, mas aqui está mesmo... Em Gibraltar é o contrário, vão os espanhóis comprar a Gibraltar. Pode em Gibraltar. Olha aqui temos aqui mais uma coisa, sabe o que é isto aqui? Custou 1€. É aquelas coisas caramelizadas. É aquelas traseiras. Amandas, torrões de Alicante. 5. Amandas. Ai, castanhas. Onde é a castanha assada? Diz lá. Casar uma coisa dessas? Não. Casar uma coisa é tua? Eu queria um coisinho destes. É tão? É quanto? Uma coisa destes. 3€ cada coisa. 2€, 5€. Não queres? Não. Não. 1€ cada coisa. E as castanhas é como? As castanhas? Ah... Não, não. 4 e 20. Ah sim, 4 e 20. Ou não. 4 e 8. Não, 4 e 8. 4 e 8. Quais algumas não? É. Não. Não. Não é para aí? É para baixo? É para baixo? É para baixo. É para baixo. Até a gente costuma comprar lá em Espanha um coiso daqueles é 1€. Já te esquecestes? Pois, mas não estás em Espanha. Tá, mas compravam lá. Pois. Ah, vamos lá. A ver aqui mais? A ver aqui? Vamos a ver. Ah? Isto é um filho. O quê? É para o lugar. O quê? É para o lugar. O quê? O quê? Eu não sei o quê que ele estava a perguntar. É para o lugar. O quê? É para o lugar que o gajo estava a dizer. Ele é para a primeira. Que eles podem pôr o que eles querem dentro de chegar. Depois as pessoas ficam viciadas. Ah, pois. Depois vão sempre comprar ali, não é? Para ter, para ter, basta uma pinguinha, não é? Ou o quê que é? Qualquer porcaria. Qualquer porcaria, pois. Qualquer coisa nus. Temos aqui. Franca nus. Não sei. Tem bom aspecto. E tu coisa é com estas batatas? Eu tenho que provar isto. E tu vás batatas, então? Já sabes. Só tem batatas? É, imagina estas ali. 15 euros. 15 euros ali. Esses casacos de... Vê, para o capitulo, para o desfazer. Pois é, para, já faz-me coitada deles. É, não sei. Não sei. Levas roupas em cima da roupa? Não sei. Não sei. Gostas disso? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Consegues levar isto tudo? Não sei. Você vai isto tudo? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tens aqui as cuecas. Veja o que parece que está aqui. Olha, tens aqui luvas. 6 euros. Não gosto. Luvas e chapéus. Tens aqui... Agora está a dar a música e vai dar para os dedos do autor com a música. Não posso calar. Olha isto. Tem os pijamos de secar. Olha, não são 6 euros. É que se está a dar a dúvida aqui. Aqui são um pedadinho, vai mais quentinhos que estes. essas luvas se não prestam é mesmo este Diz na Irlandia Paris Paris torre e féu já temos a cama já é foi só puxar para frente a A Lucília está feliz, já está ali a cerveja dela daqui, da Cro... Cronem. A Lucília já está ali de fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? Daquilo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? Apenas não tem grelhados. Não tem grelhados? E o sopinha, como é que estava tu, sopinha? Que era igual a desta aqui no Brasil, né? Quarenta e um, quarenta e dois. Um e trinta, estás a ver? O que é que aconteceu, Lucília? Pagá duas horas, pirou uma casa, venho para ter papel, higiênica, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul... A tista anda todas as altinhas. Andam todas as altinhas? Vê lá, podiste ter trazido um masque... Se quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olhe, é de fumar e de comer. Ai, tão fofo aqui... Tão fofinho, olha... Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco... E a sua amiga é que é? É de senão os conheço lá ainda. Conheço lá ainda? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. É, mas até é calor. Olha, tantos cadeados aí, se fica a lado. Mas tu gostas dessas alturas? Não, não. Olha, para baixo? Eu estou andando para baixo. Mas deste lado é que é melhor. Tem um buraco grande. Não, não, não. Olha, as pretas lá no fundo. Até o Silvio, quem é que achas do passeio? Hã? Está frio muito a ver. Está frio muito a ver? Está frio muito a ver? Está frio muito a ver? Já está a chover. Olha para ali você, olha para a máquina. Aqui vai. Depois fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vamos. Paulo. Lúcio. Bienvenuto à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estampo para Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlenguas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava, a proa rompia no mar. Ninguém nos via. O balieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O balieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar.